A partir de segunda-feira, dia 18, a Erem Arquipélago vai contar com mais um recurso tecnológico, um aplicativo para acompanhamento do rendimento escolar dos alunos em tempo real. A repórter Clarissa Paiva traz os detalhes. O aplicativo surge como uma solução de feedback imediato para pais de alunos. A iniciativa do gestor escolar Josemar Moraes, junto à empresa que fornece o recurso, foi tão bem recebida que a escola vai virar piloto em Pernambuco para a plataforma Educar e Box. A gente tinha necessidade de fornecer ao pai a possibilidade de acompanhar o rendimento do filho, o caminhar do filho dentro da escola, que a gente sabe da dificuldade, do tempo que esse responsável tem frente ao desafio de sobrevivência. E aí a gente foi buscar alternativas tecnológicas que viabilizassem essa possibilidade. O Educar e Box, que é um aplicativo gerenciado por uma empresa de Minas Gerais, nos ajudou fornecendo a possibilidade de usar o aplicativo deles de forma gratuita. É uma empresa que já tem várias escolas no Brasil utilizando e com êxito essa possibilidade. As mensagens recebidas pelos pais através do celular chamam a atenção para o rendimento dos alunos e são um convite para que os responsáveis venham até a escola participar do processo de ensino. A partir da segunda-feira a gente está podendo utilizar essa ferramenta tecnológica onde o pai, entre outras coisas, vão poder acompanhar em tempo real a frequência do filho, as atividades que o filho deveria realizar, a nota que esse filho conseguiu atingir em cada proposta fornecida pelo professor de avaliação. A superintendente de educação, Flávia Ferreira, reforça que a novidade faz parte do cuidado com a excelência do ensino em Noronha. Entre as metas para 2019, ela destaca o trabalho de valorização dos profissionais. E me sinto muito contemplada trabalhando em uma ilha em que os avanços educacionais estão acima dos resultados de Pernambuco.